Olá pessoal, aqui é Jorge Matos e esse é o nosso canal com novidades e grandes surpresas aqui que eu tenho para anunciar. A primeira é da empresa Fácil, única que é uma empresa rodoviária que atende principalmente a cidade de Petrópolis, que faz ligação entre Petrópolis e Rio e algumas cidades da Baixada Fluminense, como Rio de Janeiro. Mas essa renovação, ela primeiro temos dois surpresas. Primeiro, aquela surpresa que eu tinha anunciado anteriormente foi a volta da Liga Urbana, depois de muitos anos a única Fácil voltar com linhas urbanas, com dois VIP 5 que já estão operando. Outra surpresa é que ela adquiriu um ônibus que é da montadora Marco Polo, que é um Volare, dois chassi Mercedes-Benz e segunda informação vai ser usada no serviço de fretamento. Foram duas unidades desse micro da Volare. As fotos, os créditos da foto é do Saúl Scoponi, que tem um canal também no YouTube, que cedeu essas imagens para as redes sociais, devido aos créditos a ele. Mas calma que ainda não acabou, que ainda tem mais outra surpresa da única Fácil, que vai ser pela primeira vez, ela vai adquirir a Marco Polo G8. Depois de muitos anos, ela vai adquirir o modelo DD, os ônibus de dois andares no caso, tanto a Fácil quanto a Única. Para ambas serão uma unidade, modelo Marco Polo G8, Paradiso 1800 e acho que deve ser para serviço de turismo, não deve operar nas linhas convencionais, deve ser para turismo a informação que chegou até a mim. Então essa grande surpresa, pela primeira vez, ela vai adquirir então o Marco Polo G8 com a volta do ônibus de dois andares, depois de muitos anos. E por último, também uma outra surpresa, uma você já sabe, né? A Flor, sempre renovando com o IP5, ela vai continuar renovando, já sim, B7 Benz, da configuração B519, que é a versão mais curta. E tem mais uma coisinha, depois de muito tempo, de acordo com a informação, verá a renovação para a Real Rio, que é do mesmo grupo. Juntando a Flor e a Real Rio, serão 21 unidades do modelo Caio Apache, VIP5, que foi passada aqui na planilha e essa é a atualização. Grandes surpresas, né? Isso é muito bom para quem está esperando uma renovação da Real Rio depois de muito tempo e torceremos para mais renovações de outras empresas da Baixada Fluminense, que é todo mundo. Aguardo aqui no meu canal, por isso que eu peço o convite para que vocês continuem escrevendo e acompanhando todas as novidades que aqui vocês não perdem nada. Espero que vocês tenham gostado, ficarei por aqui e até a próxima.